Um aviso rápido aqui no começo do vídeo é que, infelizmente, meu computador tá cagado Então o único jeito foi eu botar no mínimo, suave, mas eu fiz esse bug aí que deu muito certo, ok? Então se vocês fizerem um vídeo sobre esse bug, de como vocês botar no suave a 90 FPS Já deixa o likezão, comenta e é isso, beleza? Então é isso, vamos lá pro vídeo que tá muito bom E aí galera, beleza? Aqui quem fala o Frosty, sejam bem-vindos a mais um vídeo galera E depois de muito tempo sem fazer esse estilo de vídeo aqui que é uma gameplay comentada Mas enfim, vocês sabem que eu trago muitos vídeos emuladores pra vocês, eu faço testes e tal Então, por que não trazer um vídeo jogando no emulador fraco? Então, eu tô trazendo aqui, eu botei um bug no emulador pra rodar ele no suave a 60 FPS, ok? Então tá aí no vídeo rodando pra vocês certinho de boas, tá? Então se vocês apoiam esse tipo de conteúdo, deixa o likezão E é isso, lembrando que eu tô jogando na versão totalmente louca, nova aí, tá ligado? Eu só botei e joguei, ok? Então se eu tiver errando, fazendo algumas besteiras, é por causa disso, entendeu? É que a gente dá uma desculpa, nada a ver, mas enfim, né? Enfim, já tô indo aqui, já caiu um duo comigo Então já passou pra aquela linda transição pra o duo em que, ok? Vocês estão vendo que o jogo tá com um gráfico bem, bem ruimzinho, ó Já tem um cara aqui, opa, opa, vou subir o capa, subiu o capa e botou o gelo Subiu o capa e botou o gelo, aqui a gente tá player, mano Aqui a gente tá player, tá ligado? Daquele jeito, o cara já vai vir de bocão também, ó Já vai vir de bocão, pá, já foi Já foi de bocão também Então, galera, também outra coisa É que eu não sou um bom narrador, tá ligado? Eu só tenho um vídeo, só fiz um vídeo na minha vida narrando a partida e tal Mas eu fiz a partida dinâmica aí, já deu os cortezinhos pra vocês, bem legal E é bom que a gente vai conversando aqui E eu vou mostrando a partida pra vocês aqui Então já veio o turduo aqui, vou lá, deu o capão, ó Quanto tiro eu vou errar, ó pra aí Ó o quanto eu vou pinar Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ave Maria, Frost Ó, já derrubei um com aquela precisa Mano, tô pensando em jovem de precisa, mano Não sei não, hein Acho que tá bom, acho que tá bom Então já vai lá, ó Ó, ficou, ó, ó Bateu na árvore Eita, vai porra Bateu na árvore Olha, ó Deu adiantada Olha o Frost Será que o Frost vai matar esses caras? Não sei Botou a mira 4 Pegou Botou aquele instaplay novamente Opa, meu capão Ai, meu capão Já tem outro cara Tem outro Matei um Dudu Aí, bora Cortei pro lado Aquela movimentação insana Opa, mais um capão Ave Maria, doidão Então É Eu quero conversar pra vocês também Se vocês querem um vídeo sobre esse imulador Essa versão aí E como você está jogando no suave A90Fest Porque não sabe, não tem como Tá Sem fazer o bug Tá Então eu consegui E quem sabe eu trago um vídeo pra vocês Só depende de vocês Ok Cara, eu não sei narrar Não tem um tempo Pago no narro Que isso Beleza, estou já cortando por outra parte Que galera Essa parte é bem engraçada Se liga, ó Eu já ouvi se tem um cara de moto Olha lá O cara tá de moto no drop, ó Eu vou falar Vou dar o dois capão nele, né? Vou te esperar Entrar na moto Dois capão Só peito Só peito, só peito Ave Maria, doido O cara precisa de um sutiã Vou comprar um sutiã pro cara Porque tá só peito, ó Olha aí Quase morri Vou dar Botei o gelo Gelo de pro play Vamos dizer os contrários Botei o gelo é radaço, cara Ó, tem cara em cima também Tá vindo outro de moto, ó O amigo do cara Veio virado No relâmpago marquinhos Já tomou Ó, mano Zero capa, mano Zero capa Tudo dando no cara Eu quase morri O cara também só peitão, mano Tá todo Mano O cara vai tomar Opa Já foi Mano, ultimamente tá todo mundo só dando peitão, filho Eu acho que tem que comprar sutiã pra todo mundo nesse jogo Tem que tá sutiã pra todo mundo Porque, mano, só peitão, filho Tipo, peitão, tá ligado? Lá, já veio outro Ó, solta Ah, bem, mas meu Deus Isso daí foi pelo procurador flex, filho Mas aí teve procurador flex Já vi o outro Olha o outro Contou pra esquerda Contou pra direita Botou o gelo Olha, já tô cortando a direita Contou pra esquerda Ficou, bateu E eu vou morrer, vou morrer Calma, calma Coisas leves, filho Coisas leves, filho Então é isso Já foi de ralo Mano, eu buguei muito nessa parte Vocês viram aí que eu buguei muito Eu já vi que tem outro cara aqui Eu já vi que tem outro cara aqui Eu já vi que tem outro cara em cima Um, dois Olha o cara passando ali do lado Fingi que não vi Mas eu vi Olha lá o capão Eu subi o capão Cortei pro lado pra dizer com movimento O 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 Que isso Cara Morreu Mano Cara Triste Mano Triste Mano Esse cara aí Com certeza Cavou a cova Pra quem não sabe Cavar a cova Literalmente Que Foi de rala Já vi outro cara aqui Já cortei 9 kills Mano Insano Opa Já caiu Dois capão Mirabra Mano Ultimamente Tô muito Boa Em Mirabra Não sei O que aconteceu Acho que Alguém Jogou Uma Errada Pra mim Cabo Cai No Acerto Tá Ligado Que Eu já tô Aqui Vendo Outro Mano Olha esse Radar Tava Cheio De Gente Aí Eu Tinha Mais Gente Só Que Eu Cortei Ó Se Cara Bota O Coco E Toma Bota O Coco Tomou Não Tem Nem Pão De Correr Tá Ligado Tem Pão De Correr Mas Enfim Nessa Parte Eu falei Mano Tô Conseguindo Acertar A capa Você Tá Só Peitando Um Cara Só Peito Família Só Peito Só Peitão É Isso Aí Mano Então Que Se Tiver No Game Não Tiver Dando Muito Cabo Vai Não Vai Não Vai Não Na Parte Do Sutiã Fih Tá Ligado O Importante É Matar Então Já Matei Ele Sutiã Tá Ligado Já Achei Outro Não Consegui Subir O Capo Ave Maria Só Peito Já Viu Cara Tá De 15 Que No Solo Versus Do Fih Com PC Fraco PC Daná Porque Tá Foda Mas Só Capa Filho Só Capa Mas Então É Isso Galera Partida Chegou O Fim Mas Espero que tenham gostado Do vídeo Se Vocês Gostaram Desse Tilo 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 Partida Out With Half And I Filted Into Double Tilo 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 Comdena